A sua moto tá falhando, o seu carro também tá falhando, você acelera, ele dá aquela engajujada, engajujada, é Ele dá aquela falhada, dá aquela segurada Vamos comigo nesse vídeo aqui que eu vou dar uma dica pra você, pra você tá dando uma verificada aí no seu carro, na sua moto Que talvez você descubra o problema do seu carro, na sua moto Então vamos comigo, que hoje a dica é carro e moto falhando Como você pode ver aí, hoje o nosso bate-papo é pra carro e moto falhando Se você tá com esse problema e esse conteúdo já te interessou, desce aqui no botãozinho vermelho E não esquece de se inscrever no canal, porque aqui tem muito conteúdo desse tipo Vai ser muita dica, muito carro vlog, muito conteúdo massa desse ramo automotivo Tanto carro, moto, você vai encontrar aqui no canal Então desce aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações Dos vídeos que eu colocar aqui, e depois de você se inscrever, deixa aquele like maroto Aqui pra gente, que fortalece muito o canal A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de falhamentos entre carro, falhamento moto E principalmente esse falhamento acontece quando é exigido Quando você abre o acelerador, quando você pisa Você sente dano que ela segurada, desde aquele tranco no carro, daquele tranco na moto E você tá achando que é um monte de coisa, fazendo um monte de coisa E talvez não tá achando o problema Bom, a gente vai começar uma série de vídeos aqui no canal Falando sobre possíveis problemas do carro, da moto Possíveis falhamentos, funcionamentos irregulares Então a gente vai tá saindo aí a casa quinzenal Vou tá vendo ainda certinho, vou tá falando com vocês A gente vai tá publicando aí vídeos Uma série de vídeos com problemas específicos aí E possíveis soluções Talvez não solucione o seu problema, porque pode ser vários fatores, né? Mecânica é complicada Bora lá, a primeira coisa que você tem que se atentar Primeiro de tudo Quando começou a acontecer essas falhas? Seu carro, sua moto, ele começou a falhar quando? Ele começou a falhar depois de um abastecimento? Depois de ficar muito tempo parado? São vários fatores que vai ajudar a diagnosticar A primeira coisa é Começou depois de uma... Ah, não, o carro tava na reserva, eu abasteci O carro começou a falhar Tem dois pontos pra se verificar Quando você faz o abastecimento A primeira coisa que eu já falei aqui no canal em vídeo Que você tem que ver A relação à qualidade do seu combustível Talvez você tenha colocado num post que a A qualidade é duvidosa Talvez foi duvidoso a gasolina E talvez começou a acontecer pela má qualidade do combustível Que você colocou no seu veículo Tanto o carro quanto a moto Pode ser o primeiro fator Aí você fala assim, porra Rafael, mas eu coloquei no mesmo post que eu coloco sempre E mesmo assim tá falhando Segundo ponto Você colocou a mesma gasolina Uma coisa também já falei aqui em vídeo Tem carro, tem moto Eu tive esse problema com a moto O carro dá um pouquinho às vezes Mas não tanto igual a moto Talvez por 4 cilindros compensar Dependendo da moto que você tiver também É claro, né? Mas é... Quando você é acostumado a colocar, por exemplo Só gasolina comum, só gasolina comum E você esvazia o tanque E do nada joga completa com aditivada Ou até capódium Tem carros e tem motos Que eles não se adaptam tão facilmente A esse combustível Porque ele tem alguns detergentes E alguns compostos a mais aí Ou a gasolina aditivada Que fazem com que a sonda Ela não reconheça, no caso dos carros aí A sonda lambda Não reconheça certinho ainda Como é que tá saindo a emissão E começa a dar uma bagunçada no carro Ou a pódio também A octanagem é maior O carro não consegue queimar direito Tem vários fatores aí Que pode fazer o carro funcionar desse jeito Se for carburado também Pode ser por causa Dessa questão dos cilindros De ser muita octanagem Não tá queimando tudo Tá queimando pouco Tem vários fatores Sujeira começa a soltar Tem N fatores Então esse é o primeiro ponto Combustível Você tem que se atentar aí Se foi depois de abastecimento O teste correto a se fazer É zerar primeiro o combustível do tanque Zera ele e abastece de novo Uma gasolina como uma gasolina boa E vê se continuou o problema Se continuou o problema Não é combustível Se melhorou Tá aí o problema Foi sanado O combustível Era o problema Agora o segundo ponto Que eu já tenho um vídeo aqui no canal Falando sobre isso E sobre velas de ignição Só que eu vou frisar de novo Isso vai servir tanto pra carros Quanto pra moto também Pode tá acontecendo Isso vai acontecer principalmente Em carros e motos que é carburado Não que não possa acontecer Em carros e motos injetados Mas a condição é diferente Ele é mais comum de acontecer Nos carburados Não tá isentos injetados O que que acontece Os falhamentos acontecem Geralmente em alta, média, rotação Os carburadores Por isso possuem a ciclagem De alta, média Pode ser que esteja entupido E por aí vai Mas não vamos ao caso de limpeza hoje Hoje não é o caso de limpeza Hoje é o caso de a gente saber analisar Se esse componente O carburador Tá desregulado ou não Que pode tá acontecendo isso Você vai falar Nossa, mas desregulado nada Pode ser que ele tenha desregulado E em algum determinado momento Ele começa a aparecer os falhamentos É normal acontecer isso Mecânica é complicado A primeira coisa que tem que se avaliar Pessoal Eu costumo dizer Um item no carro Que diz muito Como tá a saúde do motor Como tá todo o sistema De alimentação do carro É a vela de ignição A vela de ignição Ela nos dá ali Várias dicas Da onde a gente vai ter que agir Pra começar a ver Quais os possíveis problemas Do carro Ou da moto Vamos lá Três condições Pra vela de ignição A vela de ignição Você vai ter que ver Como que tá a condição De queima dela A vela de ignição Quando você compra ela Ela nova A parte da cerâmica Ela é toda branca Ela é branca Ela é nova Ela não tem cor Ela é branca Né E conforme você vai usando Ela vai se adequando A cor Conforme a combustão Que é ali dentro Do cabeçote Ali da câmera de combustão Nós temos três condições Pra essa vela Nós temos a condição De Vamos dizer assim Queima e mistura ideal Queima e mistura pobre Queima e mistura rica Nós temos essas três condições Que nós podemos Observar mais em carburadores Como você vai identificar isso? Você vai pegar a sua vela Isso é pra você saber Se precisa de regular O seu carburador Você vai pegar a vela Vai tirar a sua moto Do seu carro Com o motor frio Nunca faça isso Com o motor quente Tem um cardzinho Que eu estou deixando aqui Num vídeo que eu falei isso Não E o porquê Que não faça isso Eu só não estou falando Pra não fazer Estou falando porquê Tem um vídeo aqui Num cardzinho aqui Clica aí Pra você assistir Porquê Que você não pode tirar A vela com o motor quente Tira a vela Com o motor frio E dá uma analisada nela Eu estou deixando Uma imagem aqui do lado Da vela de ignição Na condição Que eu vou falar agora Pra condição Que pode estar tendo Mistura pobre Sua moto pode estar falhando Porque ela está faltando Alimentação Está faltando combustível Pra moto acelerar Continuar Pra moto Pro carro continuar Ganhando potência Ganhando força Ganhando torque E talvez seja faltando combustível Pro entupimento Alguma coisa De ciclagem Alguma coisa De bico injetor Se for carro injetar Pode estar acontecendo Esse problema E como é que você vai identificar Pela imagem que você está vendo aqui A vela está branca A vela depois de nova Que ela vai pro motor Ela começa a rodar um tempo Ela não permanece mais branca Ela sempre vai ganhar uma coloração Por causa da queima Ela está em contato Ali com a câmera de combustão Se ela estiver esbranquiçada É sinal Que tem muito ar Se misturando Com o combustível Agora a condição inversa Está acontecendo excesso de combustível Muitas vezes você vai acelerar O carro, a moto E eles vão começar a falhar Por quê? Às vezes está indo muito combustível Ele não consegue O motor não consegue Queimar todo aquele combustível Que está sendo injetado Então vamos ser grosseira Ele começa a lavar o cilindro Começa a sobrar combustível E como é que você vai identificar isso? Quando acontece isso A vela fica preta Carbonizada Porque está tendo excesso de combustível Que está queimando Fazendo a queima ali Incorreta Incorreta Então a vela vai ficar preta Conforme essa imagem Que eu estou deixando aqui para vocês Ela começa a ficar muito preta Então isso é um sinal De excesso de combustível Que tem que fazer também A regulagem do carburador Agora você fala Mas qual que é a condição ideal? A condição ideal, pessoal É onde a entrada de combustível E a entrada de ar Elas estão simétricas Elas estão iguais Vamos dizer assim Sem bem grosseira Se para queimar 1 ml de combustível Precisa de 1 cm³ Tem que entrar 2 ml Tem que entrar 2 cm³ de ar Não pode estar entrando 3 ml 2 cm³ de ar Ou nem 3 cm³ de ar E 2 ml de combustível Não sei se vocês entenderam Tem que ter um equilíbrio E a vela diz muito isso E é só nós fazermos essa analogia Se quando ela está com excesso Ela está muito preta E quando ela está com falta Ela está muito branca Se você misturasse essas duas cores Ela ia ficar um preto mais claro Vamos dizer assim Um preto mais claro Mais ou menos isso Um preto bem claro Mais ou menos isso A mistura ideal Que a vela tem que estar na cor É a cor café com leite Que é a imagem que eu estou deixando aqui Se ela tiver café com leite A mistura queima está perfeita Então o problema não é a alimentação Não é na parte de combustível De carburador desregulado E essas coisas afora Então a vela vai dizer muito para você O que está acontecendo Se o problema está ali Ou pode ser em outro lugar Aí depois nós temos outros problemas Que podem surgir como outros componentes Que a gente vai falar em outros vídeos Mas pode estar acontecendo esse problema E está desregulado E está essa queima irregular E se tiver com excesso Ou tanto com falta Precisa fazer a regulagem Do carburador no caso Que eu estou deixando um videozinho aqui Eu falando sobre alguns pipocos No escapamento de moto Também causado por isso Por esse problema Por excesso de combustível Então está aqui o cardizinho aqui Como você faz mais ou menos A regulagem de carburador Essa regulagem Ela segue esse mesmo princípio Esse mesmo padrão Tanto para carro Tanto para motos carburadas É o mesmo princípio Desse vídeo que eu deixei aqui para vocês Agora você vai fazer mais injeção Pessoal, injeção eletrônica Se estiver nessa condição Tanto para moto Tanto para carro Não tem como eu falar para você Ah, tem que regular isso aqui Injeção é complicada Porque ela está trabalhando com sensores Pode ser algum sensor ali Que está com defeito Que está mandando algum sinal errado Pode ser o motor de passo Que é o motor de marcha lenta Pode ser o sensor de posicionamento De borboleta Pode ser o sensor de temperatura do ar Que está achando que está muito frio E está injetando mais combustível Então o correto ali É avaliar item por item Avaliar no scanner Se não tiver scanner Avaliar de acordo com resistência Que também é viável fazer isso Usando um multímetro Mas enfim Tem que fazer a avaliação Então pessoal Esse vídeo aqui Foi mais um vídeo Para começar essa série Dar esse pontapé inicial Nessa série De alguns problemas Que podem estar acontecendo E a vela de ignição É a primeira coisa Que a gente tem que olhar É a primeira coisa Que a gente olha Porque ela diz tudo Ela pode estar gasta Ela pode estar com esse problema Na queima E ela vai estar dizendo Para você Como ela está Ela mesmo Vai te dar Um pré-diagnóstico Para você se orientar Para onde você tem que ir Beleza pessoal Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Que tem muito conteúdo Top chegando aí Tem muito conteúdo Já no canal Que vai ajudar você Em alguma situação Que você tiver E também tem muito carro-vlog Que eu vou lançando aí Pate-papos Rolê insano Que a gente vai até trazer Ela aqui para o canal Até o próximo vídeo Falou Fui